Apoio Cultural Imunizadora Hoffman. Juntos contra o Coronavírus. Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. Nós estamos aqui para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial e direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses assuntos que nós tratamos de segunda a sexta-feira. E esse programa é de utilidade pública porque quem faz esse programa não sou eu, não são os convidados, são vocês. Vocês perguntam e nós, simplesmente, nós, quando eu digo, são os convidados. Eu simplesmente sou o meio campo aqui entre as perguntas de vocês e o nosso convidado. Perguntam, eles respondem e vocês ficam sabendo das respostas que vocês precisam. E para que vocês perguntem, nós temos aí vários endereços. Vocês podem mandar a pergunta pelo WhatsApp, que é prefixo 51, e o telefone é 985-946-773. Vocês podem também perguntar pelo e-mail consumidorempauta.com.br. Vocês podem também, se vocês quiserem, vocês pegam o telefone, pegam o notebook, pegam o tablet, pegam o computador. E na página do Facebook, vocês escrevem facebook.com.br tvpublic.rs Clicam lá onde está escrito ao vivo e vocês já vão assistir o Consumidor em Pauta ao vivo, onde vocês estiverem. Tá bom? Então, é mais uma vantagem que vocês têm para acompanhar o Consumidor em Pauta. E se, por um acaso, vocês perderem qualquer uma das coisas, ou não tenho bem certeza do que foi que ele disse sobre a resposta, vocês assistem amanhã o programa, na sua reprodução, que é às 7 horas da manhã. Tá bem? Estamos combinados? Continuamos amigos, então? Então, vamos lá. Hoje é quarta-feira, nós vamos tratar de direito comercial e eu vou falar com o meu convidado, que é o Evanira Guiar dos Santos, empresário da área de serviços, contabilidade, auditoria, tributos, RH e office, contador, especialista em auditoria e perícia, em tributos estaduais, em controladoria, e mestre em economia, ênfase em controladoria. Ele hoje vai falar sobre o tema reforma tributária estadual. Boa noite, Evanira. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Machado. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É um privilégio e uma felicidade para nós estarmos aqui contribuindo mais uma vez, prestando esse serviço para a nossa comunidade, falando aí sobre temas do momento. Então, estamos muito felizes. E, casualmente, no mesmo momento em que o governador do Estado está tratando a nossa reforma tributária, no Congresso Nacional também já está acontecendo a discussão sobre a reforma tributária brasileira. Então, Evanira, eu só gostaria de lembrar o seguinte, Evanira, nós já estamos no mês de agosto e essa pandemia vem durando desde janeiro, fevereiro, por aí. Isso aí tem prejudicado muito o trabalho de vocês ou não? No meu caso, nós somos uma empresa da área de serviços e atendemos os empresários em geral, nós nunca tivemos tanta demanda de trabalho. Então, falar que está ruim, naturalmente, nós estamos enfrentando as dificuldades de gestão de equipes, dificuldades com os nossos clientes, orientando. Mas, em questão de demanda de serviços, a área contábil, especialmente, ela é considerada uma atividade essencial para a manutenção das empresas e entender todo esse emaranhado de legislações que mudam diariamente. Então, nós estamos sofrendo junto com os nossos clientes, mas em relação a demandas de trabalho, nós nunca fomos tão demandados. Então, estamos aí passando por contrapontos, ao mesmo tempo, vendo a dificuldade dos nossos clientes em tocar os seus negócios, muitos fechados por obrigação legal, outros trabalhando em home office, e, no nosso caso, sendo demandados como nunca para entender todas essas mudanças que a gente tem quase que diariamente. Então, está sendo difícil entender tudo e explicar tudo isso para os nossos clientes. Bom, vamos lá, então, para a primeira pergunta. Evanir, no seu entendimento, como está sendo conduzida essa reforma tributária do Estado do Rio Grande do Sul? É o momento certo para discutir esse sistema? Isso não deveria ocorrer junto com a reforma tributária federal, que também está em discussão, como nós falamos há pouco? Realmente, se for analisar de uma forma lógica, deveria, sim, o Estado estar alinhado com o governo federal e aproveitar este momento de uma reforma tributária e fazer ao mesmo tempo. Porém, sabemos, por questões legais, que em janeiro de 2021, as alíquotas que foram majoradas ainda no governo anterior, elas perderão a sua validade. Então, o Estado do Rio Grande do Sul não pôde aguardar a reforma tributária federal e teve que agir. Sabemos que o Estado do Rio Grande do Sul, mesmo tendo aí a sua dívida para com a União não sendo recolhida já há três anos, mesmo assim, mês após mês, a gente vê déficits orçamentários, déficits tributários, que estão impedindo o Estado do Rio Grande do Sul de realizar investimentos e até mesmo realizando o pagamento da folha de salários do funcionalismo com atraso. Sabemos também da necessidade da reforma tributária no âmbito nacional, mas eu entendo que essa reforma em nível nacional, como deveria ser de uma forma mais abrangente, mais aprofundada, discutindo todo o pacto federativo, essa dificilmente o governo federal vai conseguir alinhar. Então, eu entendo que o governo do Estado, tendo que agir, está fazendo a sua parte. Eu entendo também que a estratégia que o governo teve de apresentar no primeiro momento as suas intenções, as suas premissas, e no segundo momento apresentar, então, as medidas que estão sendo propostas, foi acertado. Não significa que isso seja favorável a todas as medidas, mas eu entendo que o governo teve que agir e o momento era esse. Na verdade, o momento deveria ter sido antes, para dar mais tempo para as discussões pela Assembleia, pelos nossos deputados, as comissões, pela comunidade em geral, mas toda essa dificuldade que a gente está passando em relação à Covid fez com que o governo postergasse, até o momento que não teve mais o que fazer, então, apresentou todas essas medidas que estão aí propostas, e aguardando serem votadas. A pergunta agora é do Sr. Zéli Rodrigues, ou da Sra. Zéli Rodrigues, que mora em Alvorada. Tenho ouvido falar sobre essa mudança nas leis dos tributos, mas o que está sendo discutido? Isso vai mudar o que eu pago? É a pergunta que ela faz. A pergunta da Zéli é uma pergunta totalmente ampla, bem de quem está ouvindo boatos, notícias, vai aumentar tributos. Então, de uma forma bem sucinta, o que está sendo discutido e proposto pelo governo do Estado, é uma revisão da estrutura tributária do Estado do Rio Grande do Sul, que são três tributos, basicamente, que é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é isso, alguns serviços de comunicação, transporte, o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e o ITCD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doações. Então, esses três tributos estão sendo discutidos pelo governo do Estado e, certamente, de uma forma direta ou indiretamente, todos os gaúchos serão afetados por aumento, redução, certamente todos nós seremos afetados se essas medidas forem adiante e forem aprovadas. O senhor Augusto Jardim, que é aqui de Porto Alegre, ele pergunta o seguinte, essa mudança apresentada pelo governo do Estado já está valendo? Boa pergunta. Não, não está valendo. Apesar de nós estarmos aí com a mídia toda divulgando, falando da reforma tributária do Estado, essas mudanças foram recentemente propostas pelo governo do Estado, elas foram apresentadas para a Assembleia Legislativa, para os nossos deputados discutirem. Temos algumas comissões que estão analisando todas essas medidas em relação à sua viabilidade, às suas justificativas, à sua legalidade, para só, então, ir para a votação. Eu acredito que eu e a proposta do Estado que até setembro sejam votadas, então, essas medidas aí apresentadas, para que, em janeiro de 2021, elas passem, então, a ter a sua validade. Então, até setembro, elas ainda devem ser votadas para que, lá em janeiro, elas tenham a sua validade. Então, não estão valendo ainda essas mudanças que estão sendo propostas. Evaneiro, o pessoal está preocupado mesmo com o negócio do dinheirinho do bolso, aquele, né? E a dona Natália Tavares, lá de Alvorada, pergunta o seguinte, tem interesse em saber se vai diminuir o preço dos produtos? Diminuir? Natália, bom, eu vou tentar te responder matematicamente. Hoje, nós temos uma série de produtos, como, por exemplo, da cesta básica de alimentos, medicamentos, que recebem ou isenção ou alguns benefícios fiscais do Estado do Rio Grande do Sul. E esses benefícios, eles deixarão de existir. Há algumas ações, por parte do governo, para reduzir a carga tributária. Eu cito aí uma delas, que é, e aí, em meu entendimento, muito bem-vinda, uma redução da carga tributária nas aquisições entre as empresas do Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu espero que, com isso, a empresa que compre com um valor menor repasse essa redução para o consumidor. Mas, via de regra, o que eu observo é um aumento na carga tributária em geral. Um aumento na carga tributária, com exceção daqueles itens que sofrerão agora uma redução de 30% para 25%. tem alguns itens incluídos aí. Então, via de regra, o que teremos, provavelmente, seja um aumento da carga tributária. Mas o governo está, então, prevendo também algumas compensações para as famílias com renda até três salários mínimos. Mas aí, há uma outra situação. Então, Natália, não espere uma redução da carga tributária. É bem provável que isso não ocorra. De uma maneira geral, o pessoal que vai preparando o bolso, não é, Doê, Vânia? Porque acho que o pessoal vai ter que gastar um pouquinho mais. Exatamente. As perdas do governo em relação à redução das alíquotas que foram majoradas, que reduzem em janeiro de 2021, ficam em torno de 2,8 bilhões de reais. Então, o governo do Estado vai ter que compensar essas reduções de alíquotas com outros tributos. E aí que a gente observa que alguns itens que hoje têm valor menor serão majorados porque, de algum lugar, vai ter que vir esse recurso para compensar essa perda do governo. Tem a pergunta do senhor Jorge Amaral, que mora na cidade de Cachoeirinha. Esse que tem um carro ano 2002, ou seja, 18 anos, já paga o IPVA todos os meses, anos em torno de 400 reais. Uso para ele voltar ao trabalho. Estou feliz que há mais de dois anos já não terei que pagar o imposto. Lique será cobrado até o carro ter 40 anos. Bom, mas daí nem existe mais. Mas ele quer saber se isso está certo, doutor. Olha, a proposta do governo, na verdade, as propostas do governo em relação ao IPVA, que é o imposto que incide sobre os veículos, são duas. Uma é aumentar o prazo para isenção que seja de 40 anos. Eu, particularmente, acho isso um absurdo. Sou totalmente contra, eu entendo que... Imagina a pessoa que tem um veículo já de 20 anos, que já está sendo isento. Quantas reformas, quanta manutenção esse veículo já teve que passar e agora ainda teve que pagar o IPVA. Bom, mas a proposta do governo, sim, ela transfere a isenção de 20 para 40 anos de uso do veículo. Imagina. A outra proposta em relação ao IPVA, essa é mais salgada ainda, é o aumento da alíquota, que hoje é de 3% e pela proposta do governo seria aumentada para 3,5%. Então, não é só os 40 anos, é mais 3,5% além dos 3, ao invés de 3. Então, aí leva a gente algumas reflexões, não é que se... Talvez, não é... Não sou do governo e nem sou político, mas a gente fica refletindo, não seria mais justo, talvez, uma alíquota majorada para veículos de luxo ou veículos zero e aí ser regressiva essa alíquota ao longo do tempo, mas, pô, 40 anos é um absurdo realmente, Machado. E, Jorge, né, Jorge, estou me solidarizando contigo, acho que a gente tem que lutar pelos direitos e a proposta está aí, cabe agora a discussão ver junto aos deputados. Bem, nós vamos a um rápido intervalo para anunciar o nosso apoio cultural, que é da imunizadora Hoffman. já voltamos. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, nós estamos conversando hoje com o Evanira Guiardo Santos, que é empresário da área de serviços, estamos falando sobre a reforma tributária do Estado. Evanira, o senhor Felipe Gomes, que mora no bairro Rubem Berta, aqui em Porto Alegre, ele quer saber o seguinte, tem um mercado, eu gostaria de saber se vai ter vantagens ou desvantagens de comprar produtos de fora do Estado. Muito bem, Felipe. Bom, uma das propostas que o governo do Estado está apresentando é de desburocratização, é uma delas, mas também redução da alíquota para aquisição de empresas do Estado do Rio Grande do Sul, uma redução da alíquota para 12%. Então, esta é uma bela proposta, eu entendo, com muito bons olhos, que estimula a economia local, a produção local, além de reduzir custos burocráticos e custos de transporte, que sabemos que trazer de outros Estados acarreta em uma série de custos. Então, eu entendo que com essa iniciativa do governo do Estado, não que seja prejudicada a importação, importação ou trazer de fora de outros Estados produtos para render internamente, mas agora há essa possibilidade, se for aprovado, de analisar também os fornecedores locais e aí havendo uma redução de lucros, de custos. Contramão a este ponto, Felipe, o governo infelizmente, dentro dessa necessidade de suprir aquela redução de arrecadação tributária, o governo está reduzindo o desconto que tem para as empresas do Simples Nacional, dentro lá do Simples Nacional, tem ainda um desconto que é o Simples Gaúcho, não é? Então, para o ano de 2021, o governo vai dar esse desconto para empresas que faturam somente até 360 mil, em 2022, apenas empresas faturam até 180 mil reais. Hoje, empresas que faturam que são do Simples, faturam até 3 mil e 600 mil, tem lá um desconto de ICMS dentro do Simples. Mas, essa redução da alíquota de aquisições internas, o governo acredita que vai suprir essa redução lá do Simples Gaúcho. Então, tem que analisar. Será bom para a economia local essa redução da alíquota interna, não é? Vai estimular bastante, então tem que fazer uma análise a partir de janeiro quanto custará trazer de fora, incluindo aí custos com frete, não é? E quanto custará adquirir de fornecedores locais, que eu vejo com bons olhos isso. A dona Caroline Machado, que não é minha parente, mas poderia ser, me daria muito prazer, a dona Caroline Machado mora em Eldorado do Sul, e ela quer saber o seguinte, haverá, ela e todo mundo quer saber isso aqui, haverá diminuição no valor do imposto sobre a conta telefônica? Haverá, doutor Evaneiro? Boa, essa é uma das principais reduções de arrecadação do Estado, porque sim, de fato, a alíquota aqui hoje é de 30%, e não só para a telefonia, mas também para a energia elétrica, a gasolina e álcool, passarão, então, a partir de janeiro de 2021, a 25%. Então, aí sim, temos uma redução, não é, nessas contas aí, energia elétrica, comunicação, gasolina e álcool, que terão, então, as suas alíquotas reduzidas para 25%, ao invés dos 30% que se pagam atualmente. Essa é uma boa notícia, não é, Rodrigo? O Jackson Antunes, que mora aqui em Porto Alegre, ele diz o seguinte, tem um negócio na área de segurança e monto e comercializo equipamentos para fora do Estado. Como ficará a situação com essas mudanças que estão previstas aí? Deixa eu entender. Aqui tem um negócio que monta equipamentos, então, provavelmente, seja uma indústria, serviço, indústria, que adquira bens aqui locais e faz comércio para fora do Estado. Muito bem. Nesse caso, eu tenho algumas notícias interessantes. Bom, primeiro, para a indústria, o governo tem aí alguns incentivos. Primeiro, aquele que a gente já comentou aqui, que é a redução da alíquota para aquisição interna, ou seja, de empresa do Rio Grande do Sul, adquirindo de outra empresa do Rio Grande do Sul com a alíquota de 12%. Outra medida do governo é a possibilidade de aproveitamento de créditos de ICMS pelas indústrias de materiais de consumo. Hoje, os materiais de consumo não são permitidos créditos de ICMS, então, vai ser permitido. Outra medida é o aproveitamento já no mês da aquisição de bens de capital, são aqueles equipamentos que serão utilizados pela indústria para a produção. Até então, atualmente, tem alguns casos que é 24 meses para aproveitar esse crédito e outros casos 48 meses. Futuramente, se aprovada essa medida, que eu acho muito positiva, então, no mês da aquisição do equipamento, deste bem de capital, já é possível o aproveitamento do crédito, 100% do crédito e de ICMS, uma boa notícia. Sem falar que, se por acaso, essa indústria para montar os seus equipamentos, utiliza de insumos de equipamentos importados, não é? Então, essa importação também está sendo prevista aí um diferimento do pagamento do imposto. O que é o diferimento? Hoje, quem importa esse equipamento paga já lá no desembaraço, lá no momento da compra, o ICMS. Com o diferimento, só vai pagar no momento da saída. E se vender, então, esse equipamento aí para fora, a alíquota será de 4%, assim como alguns estados já têm. Hoje, nós não temos essa possibilidade, o Rio de Janeiro hoje paga 18% lá na entrada e passará, então, a não pagar na entrada e pagar somente na venda. Então, aí tem algumas boas notícias para a indústria que eu vejo com muito bons olhos. Tem aqui uma pergunta do senhor Kleber Augusto que mora na cidade de Canoas. Ele diz que tem uma herança e está com um processo de inventário correndo. Sei que tem que pagar o ITCD. Corro o risco de pagar mais imposto, ele pergunta. Corro o risco, sim. se for aprovado a mudança que o governo trouxe, a partir de 2021 nós teremos para o caso de heranças no ITCD, mais duas alíquotas. Hoje, a alíquota vai até 6%. Está sendo proposto mais duas alíquotas, 7% e 8%. Então, se acontecer no ano que vem, então, o desfecho desse processo de inventário, a alíquota passará, poderá ser de até 8%. Isso vale também para doações, que hoje a alíquota é de 4%, 3% ou 4%, 0, 3% ou 4%, poderá ser de até 6%. Então, o governo também espera arrecadar bastante com esse aumento das alíquotas que a gente está falando de aumento de 50%, de 4% para 6%, de 6% para 8%. Então, são momentos bem significativos e, se possível, encerrar esse inventário em ano de 2020, certamente terá aí uma economia tributária, Kleber. Mas isso aí é coisa para acontecer só daqui a um tempo ainda, temos que esperar um tempinho ainda, não é doutor? Sim, sim. Não é para amanhã. Não, não, não. Todas essas propostas, veja bem, o que a gente está falando aqui são propostas de uma reforma tributária, nós não estamos aqui tratando de algo que já existe, a gente está aqui analisando o que o governo está propondo e que ainda será discutido, debatido pelos nossos deputados, irá para a votação, ainda tem um prazo para valer lá em 2021 ser aprovado, né? Bom, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e que hoje nos deu o prazer de trazer o senhor Evanira Guiardo Santos que falou sobre a reforma tributária estadual, assunto importantíssimo para todos nós. Evanira, muito obrigado, volte sempre, as portas estão sempre abertas aqui para vocês, está bem? Um prazer, mais uma vez, prestar esse serviço para a nossa comunidade, um abraço a todos. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira, aliás, nesta quinta-feira, eu estarei tratando de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Consumidor em Pauta Apoio Cultural Imunizadora Hoffman Juntos contra o Coronavírus Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural